E aí, galerinha, beleza? Bom, estamos aqui com mais um vídeo, né? Vídeo agradecimento ao Daniel Oliveira. Aí, segundo presente já do ano dos Brothers, do Forno, né? Obrigado mesmo, Daniel. Vamos abrir aqui o unboxing, ainda não abri. Todo lacradinho ainda. Bom, vamos lá. Tesorex aqui do Mauro. Vamos tentar fazer sem destruir a caixa, né? Vamos ver o que tem. Tem que vamos ver. Também não sei totalmente, não. Ele disse que tem coisa aí que... Se brincar, nem ele sabe que ele botou. Zoa, zoa, zoa. Vamos ver. Ah, vamos aqui. Será que já abre? Não, não vou. Onde que abre? Ué. Ué. Ah, entendi agora. Porra. Acho que não. Não entendi ainda, mas vamos tentar mesmo. Ah, entendi. Abre assim. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ixi, ainda tá meio fechado aqui. Ah, olha aí. Adaptador, né? Pra... Pra... Fan, né? Pra, no caso, ficar com 7 volts. Pra não ficar tão barulhento. Que eu tenho fãs que realmente destroem o seu ouvido, o seu dedo e o que você colocar próximo dele. E duas PK1 da Prolimatec, meu amigo. Essas... Por mais que ele diga que não sejam top, as PK1 ainda quebram muita pasta de maior valor aí no mercado. E... E... Bom... São... Puta... Puta... Puta paixas. Gostei muito, cara. E aí, Raby. Beleza? Faça bom uso e como sempre tenha uma boa tarde. Daniel Oliveira 3. É isso aí. Brigadão, cara. É... Bom... Foi esse o unboxing. Assim que o cooler que o Daniel Ferreira tá me enviando, um Thermal Ride Extreme 101. Ops, pedal. Um Thermal Ride Ultra 120 Extreme, que é um cooler muito monstro. Considerado o True, né? Thermal Ride, T-R, Ultra, U e E de Extreme. Então, T-R-U é True. Bom... E eu vou testar, né? Ele com a pasta vermelha, o Cebolzinho da Intel. E depois vou trocar pelas PK1 e vamos ver como é que eles se saem melhor em comparação a uma pasta de performance bem mediana. Bom... É isso aí, galera. Até mais. Abraços e brigadão a todos vocês. Bom... Se inscrevam ali. Cliquem no like. Bom... Vocês que sabem. Até mais. Um abraço. E aí